CAPÍTULO XIV Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, Não te alícito possuí-la? E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festijando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degular João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora já avançada, despeda a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mistério que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes? E ele disse, Trazem-nos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze alcofas cheias. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, — É um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, — Tendo bom ânimo, sou eu, não te mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, — Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, — Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, — Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, — Homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, — És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Janazaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, ele pudesse tocar a horda do seu vestido. E todos os que a tocavam, ficavam sãos.